olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coebbe aqui com mais um vídeo esse vídeo iniciar que esse vídeo é o vídeo que a gente convidou você para assistir os vídeos das 18 horas aqui uma paisagem muito bonita e dizer que assista o vídeo até o final que vocês vão ver uma grande surpresa que chega para as meninas do jatobá já estão de casa novas mas aqui lá na casa lá para as pessoas lá debaixo da casa de pai que a casa de pai ela é chamativa ela gosta a gente gosta de ficar debaixo né então as meninas já estão de casa nova olha só meus amigos olha só que paisagem bonita olha meus amigos a gente quer olha só meus amigos a gente quer convidar você para se inscrever no canal para compartilhar nossos vídeos e aqui esse vídeo aquele vídeo que a gente falou é os vídeos das 18 horas que a gente convidou você para para ver uma grande surpresa que chega de longe para nossas minhas amigas da família do jatobá dizer que as meninas nenhuma sabe do que se trata e e é isso aí a casa agora vazia parece que a dona creudiane ainda está aqui na casa na casa de palha né olha só meus amigos a dona creudiane dizer que a casa de palha é chamativa viu as pessoas gostam de ficar debaixo boa tarde boa tarde mais uma vez bom dia boa noite e vamos que vamos seu sabastião botando pilha no rádio né bora entrar por cá que a casa está vazia olha só a casa está vazia a nossa amiga na creude está aqui limpando né hoje foi o dia da mudança meus amigos foi o dia que mudaram mudaram hoje né e aí a gente aproveita já vai dar aqui o recado das nossas amigas e amigos que está mandando para a família do jatobá varrendo uma casa a nossa amiga dona ana creude e cadê a nossa amiga creudiane as meninas estão para ali está aqui nossa amiga na creudiane como é que é vendo o que que dá tempo para levar para ali dizer que hoje foi o dia da mudança viu o que que é que é isso aqui nas amigas foi hoje olha só chegando aqui na casa nova eita aqui bonita aqui meus amigos como é que está vira o show está banhando os patos estão banhando em noite fatia de dentro dia e noite viu o óleo já estou que é com certeza meninas estão vendo aqui com presente na mão aqui dizendo, eita rapaz, será o que que é dessa vez? virar as câmaras pra ali que já estão tudo olhando o que que é, se imaginar o que que é os presentes né? estão cansadas as bichinhas de trabalhar estão cansadas porque hoje foi o dia da mudança, é muito cansativo dizer para nossas amigas que esse vídeo está sendo feito no dia da mudança dizer mais uma vez dizer para nossas amigas, boa tarde boa noite para nossas amigas bom dia, ninguém sabe a hora que nossa amigas vão ver o vídeo né e as meninas, todo mundo aqui se admirando de uma para outra, olhando para a paisagem né ver como é que está né a paisagem, vocês estão gostando da paisagem daqui? tempo quente né hoje o tempo está queimado mas em todo lugar, ontem mesmo o tempo estava tão quente que meu Deus, eu não sabia nem o que fazer eu estava na casa da nossa amiga Luzia dos Bolos, eu até disse para ela, eu vou ficar dentro de casa porque dentro de casa talvez seja o lugar mais frio que está tendo né a surpresa desse vídeo é entregar uns presentes para vocês meninas que esses presentes vieram de longe viu Cristina a Cristina ficou imaginando olha tira aqui, entrega esse presente aqui para a nossa amiga Dona Claudiane esse presente é para você Dona Claudiane, é um presente que vem de longe já já vou falar do nome não vou falar o nome da nossa amiga não quem mandou para você sabe quem foi? a nossa amiga anônima foi você sabe quem é ela, sabe? sim, a nossa amiga anônima do Estados Unidos que mandou esse presente para você vê o presente mulher vê o presente muito obrigada ela não entende essas coisas ela não entende né desculpando eu ser assim me atrapalhado é um pano de que será mesmo? um pano de que? é jogo de cama é não tem jogo de cama você nunca viu jogo de cama? não vocês nunca dormiram de cama não? eu não tenho cama aqui não pode passar? pode passar? é as redes mesmo é dormir de rede né? é a rede com o Walmart na sala é mesmo é um jogo de cama mandaram para você olha só opa que eu adorei olha só olha só um jogo de de ela adivinhou eu adoro coisas assim estampadas é só falta o travesseiro só falta o travesseiro que não tem né só falta o travesseiro que não tem né não tem obrigada a dona Anônima que eu pedi bom para ela que Deus possa abençoar ela cada dia mais mãe adoro ele mano você sabe o que é anônimo? o que é anônimo? o que é anônimo? é a pessoa que não quer se identificar é o que é anônimo? é muito bonito muito bonito muito bonito mesmo o meu o meu o meu gostei o meu gostei o meu gostei já pensou a vida com a cama o que é bonito? é caro? é caro é? 105 105 reais você já pensou que chique é pra cama, pra rede é bonito é chique muitíssimo obrigado muito obrigado a nossa amiga que mandou pra vocês quando eu digo pra vocês que o mundo inteiro assiste nós parece que vocês não acreditam muito a nossa amiga dos Estados Unidos que mandou pra você a nossa amiga anônima mandou esses lindos presentes pra vocês uma pra cada um gostou muito adorei que chique que maravilha esse foi aqui é o valor dessas peças tudo custaram quatrocentos quatrocentos e vinte reais tudo custaram quatrocentos e vinte reais dizer muito obrigado por você estar aqui junto com a gente obrigado 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 minha amiga Fátima e você quer ler um papel aqui minha amiga Fátima tem mais coisa mais coisas pra vocês que vem da nossa amiga dos Estados Unidos mais coisa a nossa amiga anônima do Estados Unidos mandou guarda-roupa dois dois solteiros duas camas solteiras deixa eu ver aqui deixa eu dar um recado aqui da nossa amiga anônima dos Estados Unidos mandaram pra você olha só a nossa amiga anônima dos Estados Unidos mandou três guarda-roupas pra vocês mandou um guarda-roupa de casal mandou dois guarda-roupas de solteiro pra vocês e também mandou quatro camas cama de casal cama de solteiro uma pra cada uma de vocês viu muito obrigado né a nossa amiga mandou três guarda-roupa um de casal e dois de solteiro e mandou quatro camas sendo cama de solteiro e cama de casal obrigado essa mulherzinha que possa Deus pode dar ela muitos anos de vida tudo de bom tá me ajudando essas coisas já era pra gente tá falando hoje mas por uma falta de combinação comigo e da loja não foi entregue mas a partir da manhã em diante a gente entrega as coisas tá bom meninas mandou imobiliar a casa de vocês aí viu o quarto de vocês viu agora eu vou ter onde bote minhas roupas não tinha onde botasse não tinha onde botasse né é isso aí dizer muito obrigado por você estar aqui nossa amiga noima dos Estados Unidos que depois eu posso estar falando o nome da nossa amiga pra vocês que ela até pediu depois se a gente quiser falar pode falar né a gente agradece nossa amiga Fátima você tá triste essas pessoas esses anjos bom de bom coração pra ajudar nós é isso aí dizer muito obrigado a todos nossa amiga Cristina você quer fazer alguma coisa amiga não só agradecer e mandar um abraço pra essas pessoas que nos seguem segue nós obrigado que assistam nossos vídeos né continuem se quiser ajudar nós pode continuar ajudando né pra família dizer que essa essa essas essa a família já tá na casa dela mas a construção da casa a parte de fazer os acabamentos isso não vai parar você entendeu a gente vai a gente gostaria de ter mudado vocês com tudo organizar mas quem sabe da necessidade de vocês é vocês mesmo então por isso a gente só tem mesmo é que agradecer imensamente a todos vocês que estão nos ajudando pois é isso aí olha aqui vai ficar esse papelzinho com vocês e a gente vai falar que esses presentes que a nossa amiga mandou a nossa amiga mandou quatro mil reais pra comprar de presente pra vocês viu menina ela tira das compras dela de tudo isso pra ajudar a gente pessoas que nem conhecem assim nós pessoalmente ajudando nós aí que me deixa emocionado se você quer conhecer nós tá ajudando nós pessoa de tão longe viu conhecer você é por isso que sempre eu digo eu todo dia eu me dedico esse trabalho exatamente pra me ver isso viu as famílias realizando sonhos isso é que vocês vêem todo dia minhas correrias a minha dedicação esse trabalho é pra isso a gente pede desculpa por alguns atrasos mas dizer que tudo é gravado tudo vai ser entregue e tudo vai ser gravado e tudo vai puar dizer que não tem outra forma de nós prestar conta se não for dessa forma exatamente eu quero dizer pra ela eu vou ter o máximo zero com as minhas coisas porque eu sou muito ciumento com as minhas coisas principalmente coisa que eu ganho exatamente então pois é e mandou um guarda roupa muito chique pra você viu dona Cleodiane vou ter muito zero quando chegar aqui as coisas você vai ver é uma chiqueza viu eu quero ser a chiqueza desse guarda roupa viu pra que vai ser dentro do seu quarto viu que maravilha como eu falei ela mandou quatro mil reais ela mandou essas coisas custou três mil e quinhentos reais com mais quatrocentos e vinte reais ali de de compra de travesseiro capa de cama e aí no próximo vídeo que a gente vai fazer as entregas das coisas a gente vai entregar o troco pra você ou ela vai assistir o vídeo e vai ver o que a gente faz porque também a gente não comprou travesseiro a gente vai ver como é que a gente faz seria bom o travesseirinho pra botar as crônias exatamente a gente vai ver como é que a gente vai ver com os travesseiros tá bom eu quero dizer gente pra todo mundo que tá me assistindo agora aqui é a família do Jatová eu tô ficando alegre e mesmo tempo eu quero dizer que as meninas vão estudar o dia todo agora mas não tem problema eu posso entender o pessoal porque quando chegaram gente aqui é a gente voltar aqui de bem ser de tarde agora é voltar no colégio de bem ser de tarde não tem problema é estudar o dia todo é Paulo Ben a Cristina a Cristina vai começar o primeiro ano agora né agora que vai fazer a Cristina ter vontade de ser veterinária né quem sabe a futura filha formada aqui na sua casa quem sabe né eu tô muito feliz por demais ter minhas filhas é um presente que Deus me deu minhas filhas eu tô muito feliz ter minha família pois é olha a gente vai encerrar a gente vai encerrar esse vídeo dizer nossa amiga anônima dos Estados Unidos nos próximos vídeos a gente vai fazer a entrega dos materiais aqui da compra viu hoje era pra ser entrega mas o rapaz da loja não deu pra fazer a entrega hoje a gente vai combinar até o final da semana pra gente fazer essa entrega a gente passou um orçamento pra ela mas aí a gente vai na loja a gente pede desconto que muitas pessoas veem ou pedem desconto na loja as pessoas vão achar que o desconto é pra mim mas não é pra mim não eu peço desconto porque a gente deixa de comprar uma outras coisa se não pedir desconto você entendeu então eu passei um orçamento pra ela e eu cheguei na hora a pedir mais desconto e ficou por 3.500 reais esse é o desconto da loja que eles deixaram agora certo a mercadoria era um outro preço e eles deixaram por 3.500 reais você entendeu eu quero esclarecer quando chegaram gente aqui a nossa amiga daquele dia eu percebi que ela está muito preocupada porque as meninas vão estudar o dia todo e chega alguém pra visitar e encontrar elas em casa mas todo mundo está sabendo que as meninas estão pro colégio qualquer coisa vem um dia de final de semana que elas estão em casa meus amigos muito obrigado por você ter se inscrevido no canal obrigado por você ter compartilhado nossos vídeos e vai ficar aqui mais a família feliz o quarto montado com cama e guarda roupa já pensou? já pensou? guarda minhas roupas minhas coisas muito bom muito bom né é muito bom é bom demais meninas alguém quer falar alguma coisa ou todo mundo fica calado sem palavras é só nem o que é que fala valeu meus amigos e minhas amigas e breve mais vídeo só calor né valeu 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 valeu